Olha, excepcionalmente neste sábado, dia 28 de março, e no próximo dia 4 de abril, a programação da TV Acrítica terá mudanças nos horários. Veja só, o Manhã no Ar irá começar às 7 da manhã com as primeiras informações do dia. Em seguida, tem desenho animado para criançada no Crítica Kids, a partir das 8h30 até o meio-dia, viu? E a partir do meio-dia, vem o Alô Amazonas com Emmanuel Cardoso. 4 da tarde tem os melhores momentos da semana no Magazine. Às 6 da noite, os melhores momentos da semana no Alerta Amazonas com este velho que vos fala. E às 8 da noite, as notícias do dia aqui na Crítica na TV, tá bom? Lembrando que são horários excepcionalmente para o programa deste sábado e do próximo, ok? Ok.